E o acampamento Farroupilha União Tradicionalista Viamonense, no município de Viamão, recebeu a visita de mais de 200 crianças da APAI. A atividade, que fez parte do projeto cultural dos piquetes, teve muita diversão para as crianças. Em Viamão, município que já foi capital gaúcha, o acampamento Farroupilha da União Tradicionalista Viamonense convidou a APAI da cidade para participar de um projeto cultural organizado pelos piquetes que ficam acampados durante o mês de setembro para celebrar a Revolução Farroupilha. O objetivo do projeto era mostrar aos alunos da associação os costumes e tradições gaúchas. Aqui, no nosso acampamento Farroupilha, nós contamos com 28 piquetes e CTGs. E para que uma das condições de se ter este espaço é ter um projeto cultural. Então, todos os anos, os piquetes, os CTGs nos enviam, antes, um projeto cultural. E é apresentado, a gente monta um cronograma e é apresentado durante a Semana Farroupilha. A APAI já vem nos visitar há bastante tempo. E este ano, o pessoal fez uma parceria, quatro piquetes daqui. E fizeram o projeto deles, a história do charque. Então, eles contam a história do charque, eles fazem um carreteiro de charque para as crianças, feijão. E ainda este ano, a gente nos ablimentou ali da Campeira, que é uma escola de montaria que nós temos aqui em Viamão, que trouxe os cavalos para eles. Então, eles estão amando, porque muitos nunca nem tiveram contato com o cavalo. É de suma importância a participação deles, porque mesmo com todas as dificuldades, eles conseguem ter um entendimento sobre a cultura gaúcha, sobre as datas do mês de setembro. Hoje, quando a gente chegou, eles receberam o lanche e depois eles foram andar a cavalo. Foi uma experiência muito legal. É claro que alguns ainda têm um tipo de receio, mas teve alguns que repetiram várias vezes e estão adorando. Aproximadamente 200 estudantes estiveram presentes no local para participar de atividades que ensinaram sobre a Lida Campeira, como os cuidados com os animais e a culinária gaúcha. Nós tivemos já de manhã uma palestra com eles, bem interativa, sobre Viamão. Eles conversaram com um professor daqui da nossa cultura, sobre como que é. Eles interagiram, eles falaram, eles brincaram. Agora, nós visitaram os piquetes, conheceram o fogão à lenha, visitaram a parte da... Que aqui a gente também tem uma cancha de rodeio. Eles visitaram. Visitaram também as cocheiras onde ficam os cavalos e andaram a cavalo alguns deles. Agora, eles estão aqui para almoçar. Já estão todos organizados aqui para almoçar. Após, a gente vai fazer a questão do baile, de cantar com eles. Eles visitaram um dos nossos piquetes, o Boia Campeira, que trouxe animais para que eles possam pegar, possam ter o contato. Então, e depois a gente vai fazer uma sessão de maquiagem e de arrumar o cabelo com as meninas. E ainda tem a recriação com a pracinha, que eles vão poder aproveitar. E o passeio em si, porque graças a Deus, São Pedro nos ajudou e está um dia maravilhoso por aqui. E os cavalos, gostou de andar cavalo? Vou dar mais cavalo. Eu não caí. Vem aqui. Ele me ajudou. Esse aqui, ó, me ajudou. Esse aqui, ó, me ajudou. Ele te ajudou a andar cavalo? E o que você está achando dessa experiência com as crianças da Pai? Estou achando muito bom, sabia? É uma experiência nova. Já aconteceu várias vezes. Eu ajudava várias vezes. Eu era pequeno. A importância desse projeto é as crianças desenvolverem a convivência. Terem mais... Não ficarem presas numa caixinha. Ficarem mais abertas ao mundo. Porque quando a criança é especial, o que acontece? Eles falam, ah, a criança não pode, a criança não consegue, a criança não pode nada, praticamente. E é as mães. Então, as mães têm que mostrar que eles podem, que eles conseguem, sim. E que eles podem ter uma vida normal, assim como qualquer outra criança. E adorei abapamentos e ia subir nela, o cavalo. E tu gostou? Sim. É muito importante para eles, né, além das atividades dentro da escola, esses passeios para a sociabilização deles, né, E para que eles possam também, né, adquirir algo mais, né, conhecer algo mais. Que nem teve duas alunas ali, que foi a primeira vez que elas andaram de cavalo. É bom ver a superação deles a cada dia. Isso é muito importante, sabe? Isso compensa não só ver o desenvolvimento da minha filha, mas também ver o desenvolvimento de outros alunos também. Além disso, as meninas tiveram um momento de beleza e todos puderam dançar no embalo de músicas tradicionalistas em um baile feito especialmente para eles. Mas o mais importante é que não faltou diversão. Eu gosto de passear, eu gosto de ver o filme. E tudo isso que eu gosto. Você gosta de trabalho? Eu gosto, hoje eu... É bom. Hoje tem teatro, hoje, aqui. Tia Bahia, hoje. Eu gosto dos meus colegas aqui. A festa, amizade, faço muita amizade na Pâmara. Gosto das minhas professoras também, da Pâmara, da Lizete. Hoje, olha, o atleta tá sol de bola. Eu amo... Andei de trabalho. Eu almocei. Tá daqui eu vou dançar. E tem toda a doida lá. E teve até pedido de casamento. Te amo, Laís. Se tu quer casar eu, tá? Vou esperar você o dia que vai vir. E o bota, vai me arra no cantor. E o senhor também brinca no loco. O que é o boteiro do Reconocê. Como as prendas vem do meu casamento. Qual a doida? Uma luta da São Gabriel. Porque o senhor quer que a linda belo dê a minha terra. E o senhor tem um amor. Se tiver a larga, vai tratar. E a pergada é sua segunda feira. Agora dando mais suas maneiras. Música